Carlão, mestre, na sua visão é possível o governo reverter a privatização da Eletrobras? Ou é só falácia que acaba atrapalhando, gerando mais instabilidade? Eu acho que assim, independente de ser verdade ou não, atrapalha e gera instabilidade. Então, esse ponto com certeza é. Aí, com relação à questão de reverter a privatização da Eletrobras, meu amigo, aqui é Brasil, certo? Não lembro quem é. Se não me engano, é um político que falava que no Brasil nem o passado é certo. Até o passado é incerto, acho que é a frase. Então, assim, a ideia de que não é possível, o Collor pegou a poupança de todo mundo e congelou a poupança de todo mundo. Então, assim, possível praticamente tudo nesse país é. Eu não meteria o bedreiro ali, não tenho qualquer interesse em tocar naquele ativo com uma vara de 10 metros, tá? Mas, assim, acho pouco provável, acho que, diga de passagem, eu acho que vai ter um lado maravilhoso do governo se enfiar nesse tipo de briga, porque ele queima capital político com outra coisa que muito provavelmente não vem acontecer e falta daí capacidade de fazer uma cacetada de outras coisas, gastar energia com uma capacidade de outras coisas que pode vir a ser negativo. Então, assim, quer, em inglês se diz is this the hill you wanna die on? No sentido de, é nesse morrinho que você quer morrer? Se é nesse morrinho que você quer morrer, manda ver. Se você vai gastar toda a tua energia e se acabar por esse tipo de besteira, manda ver. Se mata aí. Mas, assim, acho que vai demandar uma energia do caramba, se consegue ou não consegue, a energia demandada pra fazer um processo desse é desproporcional. claramente atrapalha o governo como um todo, gera instabilidade jurídica e por aí vai. Então, assim, me parece muito mais das bravatas. Não sei o quanto vão tentar levar à frente, mas eu não vou dizer que não tem como aqui, o Paulão já me ajudou aqui. Alguns atribuem ao Pedro Malan. No Brasil, até o passado é incerto. Essa é a frase. Obrigado, Pedro. Bom, Paulão. É... Então, assim, pode vir a acontecer? Pode. Eu acho que é uma caminhada gigantesca que vai drenar violentamente tudo quanto é energia possível do... do governo e não acho que chegue em muito lugar, não. Tá? É possível que chegue? É, mas vai drenar uma energia, um capital político gigantesco. Então, assim, não é um negócio com o qual... Eu não acho, assim, que tem uma... Eu acho que vai mostrar uma incompetência do caramba tentar forçar a barra naquilo ali. Certo? A gente não é de agora que a gente vê eles tentando forçar várias coisinhas, não indo até o finalmente porque é custoso. Tá? Então, assim, não tem como dizer que não é possível, mas acho pouquíssimo provável. Tá? E vai dispender uma energia do caramba.